Perguntas? Fala, garoto. Queria perguntar, o que você está achando dessa maior representatividade das mulheres dos presidentes no governo deles, ou então de uma importância maior nacional, ou mesmo internacional, como a Hillary Clinton, que fez uma visita para a China, está super importante nessas palestras, assim, tem uma importância para o mundo também. O que você está achando, então, das mulheres dos presidentes estarem sendo tão importantes, assim? Olha, eu acho que as mulheres estão ganhando importância em todos os lugares. Não é só nisso. Isso é uma coisa que fica muito visível. Então, naturalmente, chama atenção, porque, como dizem, a imprensa toda hora diz, é que há uma mudança de papel. Há uma mudança de papel da mulher em todas as suas performances profissionais, não é só nessa. E nessa até que está meio complicada, porque tem alguns bons exemplos, tem alguns exemplos complicados, porque quando as pessoas começam a tentar fazer de uma maneira diferente um papel que era desenvolvido de uma outra maneira, é sempre complicado, às vezes dá problema, né? Nem todas as primeiras damas, digamos, que acertaram. Mas todas tentaram mudar o que já é bom. E eu acho que a gente tem que tentar acertar, não é? Eu olho muito porque está acontecendo as críticas que fizeram a Hillary Clinton, por exemplo, na questão do programa de saúde, etc. Para mim foram muito úteis. Eu li bastante, aprendi bastante. E a gente vai tentando mudar, porque hoje em dia não teria mais sentido, não é? Quer dizer, que a mulher do presidente tivesse uma posição que fosse uma posição apenas ligada a uma assistência social tradicional. Eu acho que não, pelo menos na minha cabeça não. Então, eu tento fazer aquilo que eu acredito, não é? E isso tem que mudar um pouquinho. Obrigado. Obrigado.